E após o PSL anunciar a filiação do Datena e apoiar sua pré-candidatura a presidente, parece que ele já desistiu e não quer mais ser presidente, pede pano. Agora ele tá falando que ia ser senador. Vamos dar uma olhada no que disse o Datena aí. Oi, senhor presidente. Presidente do aquele time de botão? Não, eu vi hoje, eu vi que saiu, que você vai já sair candidato a presidente. Não, disseram isso, né, Cátia? Ah, eu já tava tão feliz da vida. Não, eu me filiei ao partido, ao PSL, e tem projetos aí do partido. O meu foco ainda continua sendo o Senado. É que ele sabe que não tem chance nenhuma contra o presidente Jair Bolsonaro. Bom, isso é verdade, pede pano. O presidente Bolsonaro é muito mais popular e claro que o povo vai votar em massa no presidente Bolsonaro. Já o Datena, quem sabe um Senado ele consegue. Mas presidente fica muito difícil. Ele mesmo já está começando a perceber a realidade. Então é isso, pessoal. Apesar do PSL confirmar total apoio a Datena para a pré-candidatura à presidência, como podemos ver aqui nesta reportagem do site Metrópolis, parece que o Datena quer ir por outro caminho e quer ir para o Legislativo, lá no Senado. Mas e você? O que você achou dessa atitude do Datena? Você votaria nele? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal. E aqui estamos fechados com o Capitão Bolsonaro até 2026, né, pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. É isso. Isso eu não vou admitir. Isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. E para o Datena é melhor Jair se acostumando, porque o Bolsonaro vai ser reeleito em 2022. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, ok? Um forte abraço! Capão!